Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de ângulos, trabalharemos o que hoje? Ângulos congruentes, consecutivos e adjacentes. Perceba que essa notação, essas três palavras nós já usamos em aulas anteriores, tá? A palavra de congruentes, consecutivos e adjacentes. Vamos tomar cuidado. Congruente significa igual, então a gente puxa essa ideia para a aula de hoje. Se eu falar para você que eu tenho ângulos congruentes, eu estou falando do mesmo ângulo, ângulos iguais. Eles podem ter nomes diferentes, mas o valor deles é que importa. Então assim, antes de entrarmos nessas definições mais formais, eu vou apresentar para você uma seguinte notação. Coloquei aqui uma representação de três ângulos, aliás, na verdade não são apenas três, eu vou mostrar para você que não são apenas três. Aparentam ser três ângulozinhos. O que você tem que tomar cuidado é a maneira como você vai usar e se referenciar a esse ângulo. Isso a gente tem que tomar um cuidado. Porque ali, o que eu tenho? Eu tenho uma origem comum a todos eles aqui. Eu tenho uma origem, um ponto O de origem. Perceba que eu tenho um ponto A aqui, um ponto B aqui, um ponto C para cá e um ponto D para cá. Tudo bem? O que acontece? Eu vou usar a seguinte referência. Eu coloquei um ângulo de quarenta graus. Mas quem é esse ângulo de quarenta graus? Eu posso representá-lo assim, ó. A medida, ó, medida de AOB, medida de AOB é igual a quarenta e cinco graus. Opa, perdão, desculpa. Quarenta graus. Olhei por quarenta e cinco e escrevi ele. Então, assim, ó. AOB, medida de AOB, quarenta graus. O que eu estou dizendo? É a medida do ângulo. Só que eu, particularmente, eu, particularmente, prefiro escrever assim, ó. AOB igual a quarenta. Primeiro que é mais fácil você usar essa relação, tá? Primeiro que é mais fácil você usar essa relação. Mas ela, eu prefiro ela por quê? Essa notação aqui você tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Entenda ela. Quando eu escrevo assim, ó. A, põe o O, chapéuzinho nele e o B. O que eu quero dizer com isso? Que eu peguei dois segmentos consecutivos de mesma origem, ó. O segmento AO e o segmento OB, certo? São consecutivos de mesma origem, né? Com a medida angular de quarenta graus. Como que eu represento isso? Saio do O, do A, vou até o O, do O vou até o B. Eu faço um segmento de A pra O, de O pra B. Esse ângulo, ó, repare que o chapéuzinho está exatamente no O, certo? O chapéuzinho estando no O, o ângulo vai estar nele. E essa medida aqui, ó, segundo o que eu falei, vale quarenta graus. Tudo bem? Dando sequência à ideia, olha só. Esse ângulo de quarenta e cinco, eu posso representar ele assim, ó. B, O, C. Então vou colocar aqui, ó. O ângulo B, O, C é igual a quarenta e cinco. Tudo bem? Entenda assim, ó. Sai do B, ângulo em O, vai até C. Quarenta e cinco grãos. E ainda, C, O, D. Esse meu ângulo verdinho, vou colocar na mesma cor ali pra ficar bonitinho. Ó, C, O, D. C, O, D. Esse C, O, D vale vinte e cinco graus. Vou colocar ele aqui, ó. Lembra que no começo do vídeo eu falei pra você que não são apenas três, eu posso fazer referência a outros ângulos. Quer ver, ó? Dentro da mesma ideia, dentro dessa ideia aqui, ó. Vamos tentar localizar esse ângulo aqui, ó. O A, O, C. Você vai pensar assim, como assim? A, O, C. É só você usar a referência que eu acabei de falar pra você. Sai do A, ângulo em O, vai até C. Cuidado que o A, O, C, esse ângulo aqui, ó, ele está pegando todo mundo aqui, ó. Todo esse arco aqui, ó. Sai do A, forma ângulo em O, vai até C. Segmento A, O, segmento O, C. Vale ressaltar o seguinte, quem é meu ângulo A, O, C? É o ângulo A, A, O, B, somado com B, O, C. Somado com ângulo B, O, C. Vamos fazer o seguinte? Olha isso. O ângulo A, O, C, ele vai ser igual. Claro que você poderia colocar direto, tá? Você poderia colocar direto. É o ângulo de 40 graus, que é o A, O, B, somado ao ângulo de 45 graus. Ou seja, o teu ângulo A, O, C, ele vai ser igual ao ângulo de 85 graus. Então, tenta enxergar o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, a referência de mais um ângulo. Mas, dá pra gente pensar de outra maneira também. Digamos aqui, ó, eu quero saber quem é o ângulo. Olha só, vamos colocar aqui. O B, O, D. Vai pensar assim, como assim ângulo B, O, D? Pensa um pouquinho, enxerga. Sai do B, ângulo em O, vai até D. Opa, o B, O, D, e aqui eu vou apagar um pouquinho só pra gente poder escrever e não confundir a nossa cabeça. Ó, o B, O, D. É isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Quem é o B, O, D? É a soma do B, O, C. É o ângulo B, O, C, mais C, O, D. C, O, D. B, O, D. B, O, D. Vai ser, pensa, pensa um pouquinho. O B, O, C, O. B, O, C, 45, mais 25 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, 45 graus mais 25 graus. O teu ângulo B, O, D, o Bode, ó, vai ser quem? 40, 60, 70 graus. Aqui, ó. Certo? É um ângulozinho de 70 graus. Tudo bem? Da mesma maneira que a gente pode fazer o seguinte também, ó. Quem vai ser esse ângulo aqui, ó? Olha só. O A, O, D. O ângulo A, O, D. Aqui vamos fazer direto, né? Vamos fazer direto. O A, O, D. Você pega o ângulo de 40, mais o de 45, mais o de 25. Vamos somar. 25 com 45 dá 70. Com o 40, 110 graus. Certo? E assim, dentro disso aí, o que a gente vai fazer? Olha só. Deixa eu só dar uma saída à frente da tela, porque daí você consegue dar aquela congeladinha. Se você quiser anotar alguma coisa, fica tranquilo. Eu quero tentar fazer o seguinte. Eu vou colocar uma outra representação angular. E dessa outra representação, a gente vai mesclar com o assunto da aula passada. Quer ver, ó? Olha só. Vamos apagar isso aqui. Vamos apagar esse negocinho. E a gente vai mesclar com assuntos que nós vimos agora há pouco. Quer ver, ó? Imagina o seguinte. Imagina a seguinte situação. Eu vou colocar um ângulozinho aqui, ó. Uma semirreta, um segmento de reta pra cá. Ou uma semirreta, pode ser uma semirreta. E uma outra semirreta pra cá. Dei, eu vou lá e faço o seguinte, ó. Põe uma divisão. Aqui. Vamos chamar de A, pode ser. Mudar um pouco o contexto, né? Olha só. Daí, aqui em cima. Eu ponho P. Aqui eu ponho Q. E aqui eu ponho R. Tudo bem? Dei, aqui eu faço o seguinte, ó. Então, essa medida. Aqui, ó. Digamos aqui. É 26 graus e 12 minutos. Tudo bem? E aqui eu coloco uma outra aberturinha ali, ó. Angular. Deixa eu ver. Tá mais ou menos próximo. Então, eu vou colocar aqui, ó. 28 graus e 36 minutos. Tá certo? 28 graus e 36, 26 graus e 12. Daí, perceba uma coisa. Eu quero saber o seguinte. Quanto vale o ângulo? Ó, P. A. R. Em. Graus. Perceba que já misturamos o assunto do último vídeo, tá? Que eu falei pra você que seria importante. Com hoje. Ó. Com esse videozinho de agora. Então, o que nós temos aqui, ó. Vamos pensar primeiro? Eu quero a medida de P a R em graus. O que dá pra você fazer, o que dá pra gente fazer é o seguinte. Primeiro, vamos tentar somar. Eu tenho ali, ó. Vamos colocar aqui embaixo, que daí eu ganho 4. Agora, 26 graus mais 12 minutos é o de cima. Tudo bem? 28 graus mais 36 minutos é o de baixo. Ó. Vamos somar aqui, ó. Somos dois. Gente, cuidado. Grau soma com grau. Minuto soma com minuto. O que que nós temos? 12 minutos. Com 36 minutos, estamos falando de 48 minutos. Mas, só cuidado, cuidado. Ó. 26 graus com 28 graus. 6 com 8 dá 14, sobe 1. Estamos falando de 54 graus. Tudo bem? Problema. Eu pedi pra você a resposta apenas em grau. Tem alguém aqui me atrapalhando. E esses 48 minutos não vai rolar. Porque esse aqui, ó. Se você for analisar, isso que eu tô destacando aqui. É o teu ângulo? Ele já é o ângulo. P, A, R. Tudo bem? Ele já é o ângulo. P, A, R. Já é o ângulozinho que eu quero. Mas a pergunta que eu fiz, né? Porque eu quero ele em grau. Daí, como eu disse. Você vai buscar conhecimento da aula passada. Eu vou pegar esses 48 e vou fracionar em grau. O que que eu sei dele? O que que eu sei dele? Eu sei que, vamos lembrar? Ah, um grau vale exatamente 60 minutos. Eu sei que um grau vale 60 minutos. Agora, um valor X do grau vai ser igual a 48 minutos. Olha a unidade. Grau com grau, minuto com minuto. Ignora todo mundo por enquanto e põe a resposta na unidade que você quer. Como assim? Ignora o minuto, ignora o grau, faz a continha e a tua resposta vai aparecer em grau. Vamos ver? O 60 vezes X, ó, dá 60X. Vai ser igual a 48 vezes 1, dá 48. 60 passa dividindo. O X, ele vai ser igual a 48 dividido por 60, tempo. Simplificação. Dá pra simplificar esse negócio, tá? Vamos simplificar ao máximo antes da gente entrar na divisão. Quando eu digo simplificação, olha só, posso dividir em cima por 6, posso dividir embaixo por 6. A senhora, eu podia dividir por 12. Tudo bem, supondo que você não visse por 12. 48 dividido por 6 dá 8, sobre 60 por 6 dá 10. Tudo bem? Eu fiz exatamente isso, só pra lembrar que isso aqui vai ser 0,8. A divisãozinha dos dois em grau. Voltando, o seu ângulo PAR, ele é 54 graus mais 48 minutos. Ou seja, fracionando isso, 54 graus mais 48 minutos é 0,8 do grau. Então, o seu ângulo PAR vai ser igual a 54,8 graus. Certo? Repare que já pegamos assuntos da aula anterior, mais assuntos dessa aula, tá? E já mesclamos uma coisa só, num exercício só. Tudo bem? Olá, vou ficar aqui do ladinho só pra você dar aquela copiadinha, aquela pausadinha na tela. E daí a gente vai fazer o seguinte, eu tô devendo pra você a ideia de congruência. Trabalhar um pouco com essa ideia de congruência. Quer ver? Eu vou imaginar o seguinte, vou apagar aqui e vou trabalhar basicamente com a mesma situação. Só que, farei o seguinte, olha só. Eu vou abrir um ângulo pra cá, ó. Abro aqui e abro aqui, ó. E joga aqui, ó. Tudo bem? Vamos tentar entender o seguinte, olha só. Duas regiões angulares ali, ó. Essa região angular de, deixa eu ver, 60 graus. Essa região angular, azul, que eu vou colocá-la como sendo 2x mais, deixa eu ver, 10 graus. 2x mais 10 graus. Daí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos nomear O, A, B e C. Tudo bem? Três ângulos. Eu digo pra você o seguinte, ó. Os ângulos, olha isso. Os ângulos, ângulos, A, O, B, olha isso. A, O, B e B, O, C, B, O, C, são congruentes. Daqui a algumas aulas, eu vou colocar um termo pro segmento OB, certo? Ele vai receber um termo. Eu vou falar que o segmento OB é alguma coisa de A, O, C, mas por enquanto a gente vai usar isso aqui. O que eu quero dizer com isso, moçada? Pense assim, ó. Eu tô dizendo pra você o seguinte, ó. Eu estou dizendo pra você o seguinte. que os ângulos A, O, B e B, O, C são congruentes. Vamos pensar um pouquinho? Vamos raciocinar um pouquinho? A, O, B, 60 graus. B, O, C, isso aqui. Se eles são congruentes, eles são iguais. Sendo eles iguais, você vai falar que esse cara e esse cara, essas duas crianças, são iguais. Ou seja, que o 2X mais 10 graus é igual, congruente a 60 graus. Repare que você transforma isso numa equação do primeiro grau mais simples impossível. Pega o 10 e joga pra lá. 2X vai ser igual aos 60 graus menos os 10 graus. O teu 2X, ele vai ser igual a 60 graus menos 10 graus, 50 graus, tá? O teu X, ele vai ser os 50 graus dividido por 2. O teu X, ele vai ser igual a 25 graus. Vamos só fazer um comentário rapidinho. Se você trocar o X por 25 vezes 2 dá 50 mais 10, fecha o teu 60. Então assim, eu tô trabalhando a ideia de congruência dentro de uma relação angular que a gente trabalhou. Só lembre que isso aqui poderia parecer com as medidas sexagesimais em minuto e segundo. Você faz todas as conversões igual nós vimos agora há pouco no exemplo. Tudo bem? Ó, o que acontece? Pra casa, vocês têm a página 126, atividade 1 pra fazer a respeito disso. Tá joia? E gente, hoje ficamos por aqui. Grande abraço pra você e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.